E aí galera, eu sou o João Domeni. Eu sou o Bruno. Nós somos da banda Maria Palheta, banda pop que está na estrada há um bom tempo já. Em 2015 fizemos mais de 100 shows, muito disso se deve ao fato dos materiais que a gente tem produzido. Nesse ano de 2015 a gente começou a trabalhar com o pessoal da Sala 5, produtora de áudio e vídeo que fez todo um trabalho com a gente, entendeu a ideia da banda, entendeu o que a banda queria passar para os contratantes, toda a captação de áudio, as filmagens, foi tudo excelente, um trabalho rápido, dinâmico, resultado fantástico. A gente só tem a agradecer em nome da Maria Palheta, todo o pessoal da Sala 5, toda a equipe que trabalhou com a gente. Então se você estiver precisando de um material para a sua banda, para o seu trabalho artístico, vem para cá que a Sala 5 é o lugar. A Sala 5 é o lugar.